Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e a pedido de vocês, dessa vez eu tô aqui com mais o Conheço Grupo com o The Idol. Gente, antes de tudo, eu sei que não fala The Idol, mas é que, assim, elas escolheram um nome muito difícil pra colocar nesse grupo. A empresa delas ou elas, eu não sei quem teve a ideia de colocar esse nome, mas escolheram um nome bem difícil, então, desculpa, ela nem se sente incomodada, mas eu vou chamar elas de The Idol, porque eu acostumei a chamar elas de The Idol, a maioria das pessoas chama elas de The Idol, então, é isso, vamos para o vídeo. The Idol debutou em 2 de maio de 2018 pela empresa Cube, elas debutaram com a música La Tatá, e, sinceramente, pra mim, essa música é um hino, é um dos melhores debutos femininos que a gente teve no K-Pop até hoje. Eu lembro até hoje do quão viciada eu fiquei em La Tatá quando elas lançaram. É uma música incrível, não é à toa que o The Idol se tornou o que se tornou hoje, muito por conta dessa música, porque foi um debut absurdo de bom, e fez todo mundo olhar pra ela, tanto os fãs internacionais quanto a Coreia. E antes de tudo de falar o nome dos integrantes, eu peço desculpa se eu falo algum nome errado, mas é que o The Idol tem uns nomes... o grupo todo tem nomes difíceis, tanto o grupo em si quanto as integrantes, então eu peço desculpa se eu falo alguma coisa errada. Se vocês souberem a forma certa de falar os nomes, deixem nos comentários que daí eu deixo fixado e não tem problema nenhum sobre isso. O The Idol possui seis integrantes, sendo elas... Ion, que é meio vocal, ela nasceu em 31 de janeiro de 1997, e segundo alguns rumores ou alguns boatos, ela teria sido a quinta integrante do Blackpink, mas ela saiu da UED antes do Blackpink deputado. Minnie, que é vocal, ela é tailandesa, e nasceu em 23 de outubro de 1997. Sujin, que é vocal, main dancer, e nasceu em 9 de março de 1998. Soyeon, que é a líder, ela é main rapper, e nasceu em 26 de agosto de 1998. Provavelmente alguns de vocês conheçam a Soyeon do produto 101, da primeira temporada que ela participou. Yuki, que é vocal, dancer, ela é chinesa, é a minha bias, e nasceu em 23 de setembro de 1999. Yishua, que é a maquinê visual vocal, ela é taiwanesa, e nasceu em 6 de janeiro de 2000. Em 14 de agosto de 2018, o The Idol fez comeback com a música Han, ou Alone, e é o meu comeback preferido delas até hoje. O que eu mais gosto nas músicas do The Idol é justamente essa identidade muito própria que elas colocam em cada comeback e em cada música. Muita gente não gosta do refrão de Han por causa daqueles fu-fu-fu que elas ficam fazendo, mas pra mim é justamente uma das partes que mais me chama a atenção por ser uma coisa tão única e que a gente não vê tanto assim no K-pop. Em 26 de fevereiro de 2019, o The Idol fez comeback com o Senhorita. Muita gente odeia Senhorita, e sinceramente eu não entendo o porquê disso. Essa música pra mim é incrível, ela traz muito bem a voz das integrantes, apesar da Shua não ter linhas. A coreografia é ótima, e a música tem algumas partes chicletes que quando tu percebe, tu já tá cantando a música por aí. E eu acredito que todo mundo ficou esperando que elas fossem continuar lançando músicas no mesmo estilo de La Tatá. E aí quando elas começaram a vir com esse tipo de música diferente, o pessoal acabou meio que se decepcionando e passou a odiar os comebacks delas. Em 26 de junho de 2019, elas fizeram o último comeback delas oficial até o momento, que foi com o WoW. Eu tenho que confessar que a primeira vez que eu ouvi o WoW, eu não gostei. Ela é muito diferente mesmo do que os girl groups lançam no K-pop, muito diferente até do que o The Idol tava lançando. Aí eu fui ouvir de novo, eu pensei, não, eu vou dar uma simples chance pra essa música. E por que que eu fiz isso? Porque eu me viciei completamente nessa música. Pra mim, essa música é uma música muito única no K-pop. Como eu disse, eu acho que a gente nunca viu nenhum girl group lançando algo nesse estilo. E assim como o Senhorita, o WoW é uma música que destaca muito bem a voz das integrantes. Dessa vez a Shua tem linhas. E é uma música que só fez me deixar mais curiosa ainda pro próximo comeback delas, pra saber o que elas vão lançar. A minha recomendação de música é Lion, que foi a música que elas lançaram no programa Quindon, da Eminet. E Lion, pra mim, é o auge da carreira do The Idol até o momento. Pra mim, é a música que mostra que elas vieram pra dominar o cenário do K-pop, que ninguém vai parar elas. A música em si é incrível. E aquele rap da Soyeon, no final da música, é algo assim, ó. Não tenho palavras pra descrever. Preciso que vocês assistam Lion. Sério. Essa música é Walsh. O fandom do The Idol se chama Neverland. O The Idol é um girl group incrível. Eu não sei se eu posso me considerar fã delas, mas eu sempre acompanho os lançamentos delas, e eu sempre fico esperando pelos comebacks delas, porque, como eu disse, elas têm essa vibe muito única. Elas têm uma identidade muito única. Vem amor ao The Idol, Dave. Apoio ao The Idol. Elas merecem demais. E é isso. Muito obrigada que assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e até a próxima. E até a próxima.